surpresa se inscreva no canal e necrutilo e entre no nosso discorde é isso cara tá indo para cima um v3 mano o craque o tempo e agora fazer minha serapis ou não é possível isso é isso aí Eita porra, nossa senhora mano, vocês viram isso chat, alguém clipa isso aí mano, eu acho que é o espírito velho, pega aqui mano, de qualquer maneira, ele tá arreprendido. Tem a Peltan nas fights, tipo assim, eu tô de boa mano, eu tô perdendo a minha tipo pra ele, mas nas fights eu dou um flash shoot que eu mano, eu choco o mundo meu flash shoot. Se é Belal tem pessoas vagabundas, só tem vagabundo mano, um dos requisitos pra jogar lá no Brasil é ser vagabundo. Depois que o Sleaze postou uma foto numa rave, fumando um b****, mano, desse calibre e recebeu duas propostas pra jogar a card, ele me pôr, que que eu vou fazer mano, sinceramente. Deu pra ver porra nenhuma, ele matou cinco. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aqui ó, nosso mid aí ó. Ó, joga junto, joga junto. Não, agora ele morre pô. Pega ali o res. Ó, aqui, aqui ó, como aqui, ele vai pela parede aqui. Ah, moa. Ah, mano, vai vendo, vai. Chama. Mano. Cara, é literalmente alguma célula que não deu bom, mano. Ah, esse sai, esse quê? Olha, olha, olha a carta. Meu Deus, fui humilhado. Tá vendo? Olha o tempo livre que o cara tem. Por isso que faz essas merda. Vou dar ali um desse. Isso, dá ali um desse. Já com um E lá em cima, boneco azul. Nem sei o que que eu fiz. Upa, upa, upa. Upa, upa, mano. Calma, se tem que falar do W. Amor, eu upei ali, dá pra preocupar. Não, mas upa o W, não é pra upar o E. Ah, mano, tô com medo, não tem visão de nada, vou tomar um hook de algum lugar aqui. Ah, legal. Só fazer aqui melhor, só morrer, velho. Legal, dragão. É o dragão! Olha isso! Oxi, oxi! Oxi! Clipa isso, por favor, alguém aí? Vai clipar! Que fonte dragão! E aí, meu penta! Uhu! Vão embora! Let's go! E aquilo ali? Meu amigo! Que isso? Que? Pode fazer isso não. Alto ataque que é? Morreu ainda. Quezão, quezão! Que isso, cara! Ah, peraí, porra! Que que é isso, cara? Meu jungle, velho! Não, ficou a bosta! Perdi. Perdi! Ah! Eu vou te engordar! Cara, o tempo é que o pai é o meu corpo, é o time inteiro e o old, cara! Vai tomar no cu, GG, meu saco! Tá bom, flashou. Boa! Aí, porra! Fala da geladeira, filho! Fala dela! Ó, o foco é o Nexus agora. Você vai ter esse Nexus aí, ó. Torre, ó. Ó, o Tarik, o Tarik. Cara, é o Tarik. Aí, ali em cima, ó. Aonde, aonde? É que você tem que olhar mais pra cima, meu amor. Ali, ó. Aí, ó. Tá vendo a Leona aí, ó? Não. Na sua frente. Te juro que não, te juro. Por Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela aí, ó. Aí. Isso é normal, Álvaro. Todo mundo se perde já no jogo. Tem profissional que hoje em dia o cara tá perdido no meio das galinhas e morre. Tem galinha no jogo? Tem, tem galinha. Mentira, eu nunca vi. Sim. Às vezes acontece se perder. Se vocês perguntarem pra diversas pessoas, de duas uma, ou elas vão se abster e falar. Não, mas não tem como saber, porque eram duas épocas diferentes. Ou elas vão falar. Antigamente era melhor. Mas, raramente, você vai ver alguém falando que hoje é melhor. Já reparou isso? Ou a pessoa se abstém, ou ela fala que antes era melhor. Era MT Pica. Será que eu mando no AWP pra ele não derreter? Ou é a cria da putagem? Não derrete. O que nós precisamos é um país aberto. Mas nós vamos pegar tudo que eles querem. Ih, caralho, eu derreti agora. Ah, MT não vai fugir não, pitbull. Eu sabia que você era uma criação. Não se esqueça. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A galera tá falando lamprinha diretamente do necrotério. Como é que tá aí o necrotério aí, mano? De boa? De sério, velho? Para com isso, velho. Minha mãe escutou esses dias eu falando esse negócio, a galera falando isso, velho. Ela falou que é isso aí, necrotério. Juntar uma grana, mano, pra gente arrumar esse seu quarto aí, velho. Arrumar o quê, velho? Meu quarto tá perfeito. Vou arrumar o quê, velho? Mano, a gente vai, mano, colocar um reboco, velho. Saca? Ah, bota reboco na sua cara. Titã e Ranger na Loud uma hora dessa? Cê é louco, mano. Eu já tava imaginando como ia ser Genji Loud uma hora dessa. Flash para o Rick agora. Já tem Uchi! Mano! Ele acabou de matar o Jace! Mano, ele tem Flash! Mano! Não dá pra jogar LOL, velho. Sério mesmo, mano. Não dá pra jogar LOL, mano. Ele teve barreira! Mano! Não, não, não. Não tem como, velho. Mano, não tem como jogar LOL, velho. Sério mesmo, mano. Verdade, eu preciso de uma parte de ouro, né? Lá eu pego. Bora ver se o Palmecer é bom. Cala a boca! Cala a boca! Morre, 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 morre Morre, 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 morre É minha casa Morrei esse de novo E esse não ganhou E aí E aí E aí Muito mano A cara dele já Aisora na casa dos outros Nenq Fazer manutenção Fazer manutenção duas da manhã Nenq Tá maluco o casamento Que bom que você tá de volta Entre parênteses Denunciei a live Que recepção hein mano Adorei